Menino, te juro meu filho, vai molequinho Eita nóis Só no Rebulice Tô só sentando esse negócio aí, Rony Vond E sabe bem Depois eu vou ensinar a coreografia, viu, Elton? Elton Gaines Uh, avança o nó Tá chegando num pedaço é molequinho mentirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar a Logueira que só para arrebentar pra nós No mole, molequinha nova sou do forróbóis Tá chegando num pedaço é molequinho mentirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar a Logueira que só para arrebentar pra nós No mole, molequinha nova sou do forróbóis Vai molequinha, vai molequinha Boli, 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 boli Vai molequinha, vai molequinha Boli, 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 boli Nossa senhora Depois vou botar um Andrezinho pra dançar isso aqui comigo Esse passinho girando aqui já não tá manjado não Ah, vim, mas é velho demais Só não balançar, meu filho É Dinho, tá doidinho pra dançar, né Dinho? Rocha o nome E tá chegando no pedaço é molequinho mentirado Todo mundo pira logo no seu rébolado Vou chamar no guila que só paga e pita pra nós No mole, molequinha nova, você não for roubar Tá chegando, é molequinho mentirado Todo mundo pira logo no seu rébolado Vou chamar no guila que só paga e pita pra nós No mole, molequinha nova, você não for roubar Bora, vai molequinho Vai molequinho Bolinho molinho, bolinho, 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 bolinho Segura pra mim, eu te ensino a bateria Vou ensinar o pessoal de casa a dançar o passo do molinho, molinho, tá bom? É assim, gente, já assistiu o Chapolin? Eu tirei o fã de lá Assim, vou com vocês Close em mim, meu filho, assim, ó Não contava com a minha astúcia, sim Não contava com a minha astúcia Não contava com a minha astúcia O que é isso aí? Salta Elchi! Vai moleque! Vai moleque! Mole molinho! Vale mole! Vai moleque! Vai moleque! Mole molinho! Vale mole! Vai moleque! Vai moleque! Vai moleque! Vai moleque! Vai meu fi! Vai moleque! Eita mais meu fi! Molinho molinho demais gente! Elchi meu fi! Aprendeu! Tem como ficar mais mole! Como é que é? Mas é bonitinho esse menino Mas é só quem se aprendeu, meu filho Como é que é? Parece que tá matando barata Eu vou te falar uma coisa E o Elgin mesmo pulando não dá um metro e meio Parece uma pitula Vamos, se baralzinho Eita, meu Deus do céu Eita, pressão Olha se você é saqueiro